A partir de agora, o corredor do BRT Norte-Sul em volta da Praça Cívica fica exclusivo para os ônibus. A mudança acontece depois do início da instalação de oito semáforos. A SMM está antecipando essa entrega na questão do mobiliário semafórico. Estamos aí colocando os porta-focos para os pedestres e também de exclusividade para os ônibus entrar dentro do corredor interno com o parque semáforo funcionando. A instalação de cada semáforo deve durar pelo menos uma hora. Enquanto parte das equipes trabalham para colocar os novos equipamentos, os agentes orientam os motoristas que passam pelos cruzamentos ao redor da Praça Cívica. Começamos aqui na 85 com a praça, vamos para 84, chegar na 83, na 10 e aí vamos fazendo sentido anti-horário. A previsão é que a sinalização fique pronta ainda nesta quarta-feira. Mas nos próximos 10 dias, os agentes da SMM devem ficar por aqui para orientar os motoristas.